E aí pessoal, é mais um vídeo aqui do canal, e dessa vez eu vim para testar o voodoo. Consegui dropar, se eu não me engano o vídeo vai sair um pouco antes ou depois, eu não sei o certo qual vai ser a ordem. Hoje é sábado, né? Talvez eu poste o vídeo do habitat um pouco antes, que isso vai ser de ajuda para a comunidade. E depois eu posto esse vídeo de 5 estrelas, talvez no domingo, para dar aquela hypada num dia morto, entre aspas, né? Então, conta com a sua ajuda, com a sua colaboração, deixa o like no vídeo, compartilha isso daqui o máximo que puder, que a gente está chegando nos 20k, e até o final do ano eu quero ver se a gente chega. Eu acho que a gente chega, eu acho, eu acho, eu acho. Então dá aquela moral flota isso daqui, manda um travasar para o seu amigo, para a sua tia, namorada, qualquer pessoa que tiver, e manda, manda lá o canal, e bora que bora bater. Então, me indigo para a Jagu, me indigo, muito obrigado, cara, muito obrigado, de verdade, você que doou isso daqui para o nosso canal, e mano, tipo, vai ser incrível, mano. De verdade, a força que tu me dá, mano, você é louco. Muito, muito brabo, muito obrigado. Ok, botei no A+, treinei os ataques tudinho, que eu não treinei não, eu esqueci de treinar, ok? Treina na hora, daqui a gente faz na hora, se não dá para fazer antes. É, acontece sempre, acontece sempre. Então vai ser o seguinte, galera, eu vou fazer o nível 45, 50, 55, em speedrun, vou fazer todas as batalhas, vai estar passando para vocês, e quando chegar o nível 60, eu começo a voltar a falar. Valeu, para não ficar um vídeo muito extenso também, eu acho que assim fica um pouco melhor, e mais agradável aos nossos olhos. Bora que bora, bora que bora. Então, então, vamos que vamos que o tempo é curto, e o vídeo não pode ficar tão longo. É nóis, eu já volto. 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 Fiquei 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 Talvez eu vá ficar muito tempo aqui Eu tô começando a achar isso Talvez eu vá ficar muito tempo Vamos dar mais uma vez Cara, não é possível Não é possível que você vai me deixar na mão assim, né, Júlio Ô meu vô dozinho, ô meu vô dozinho Ô meu bebê, ô meu bebê Dá moral pra nós aí, meu bebê Tá tímido Ele tá tímido Ele tá tímido, tá tímido Tá tímido, sabe Nunca viu tanta gente assim Então ele tá se sentindo um pouco constrangido Vou tentar mais uma vez Ó, muita gente assistindo, mano Ótimo 360h Lembrando, família Tenho, porém, dele Não dar tanto dano assim Cara, eu vou deixar pra você atento Eu vou deixar pra você atento, não vou matar esse Kratos daqui Porque esse Kratos daqui é a única certeza que eu tenho De conseguir dar um hit aqui em alguém E usar um guitarra bondiçoada no 70 Então, é... Ele tem o porém de não ser um VIP mítico Ele tem aquela quantidade enorme De status, de ataque, sabe? Então tem o porémzinho dele Ele, sabe, dá um pouquinho Poderia dar um pouquinho menos de dano Do que o próprio Orgulhoso Mas esse porém de dano ali Ele é compensado Quem não sabe que o Orgulhoso Ele ataca com vida Ele ataca com vida Então, quanto mais vida o Orgulhoso tiver Maior vai ser o dano que o Orgulhoso vai dar Na vitória mais possável Porque ele vai conseguir tirar mais vida Logo, vai conseguir dar um boost maior No dano que ele vai causar Então, ele não vai dar menos dano Que o Orgulhoso Porque o que ele peca Nos status de ataque Em relação ao VIP mítico Ele ganha nos status de vida Porque se você não sabe Tanto o Orgulhoso Quanto esse Voodoo Eles vão funcionar muito bem Com a runa de vida Que está para chegar no Dragon City Se você vai botar a runa de vida A vida deles vai aumentar Ficando assim, mais tank Então, dragões que são beneficiados Com a quantidade de vida Vão ser muito valorizados Orgulhoso, Voodoo Todos eles vão levar um boost gigantesco Gigantesco Que vocês não fazem ideia Do como isso vai beneficiar a gente Cara, meu Deus do céu Eles vão ficar monstruosos Se eu falei, achou Então não liguem Eles vão ficar monstruosos Então, estou bem ansioso Para a chegada dessa runa O que vai ajudar demais Demais esses dragões Que precisam de vida Logo, o Orgulhoso Na real O Voodoo Na vitória responsável do Voodoo Vai dar mais dano Do que o Orgulhoso É Vai dar mais dano Ainda mais que a runa de vida Porque ele vai ganhar mais vida ainda E se for por porcentagem A vida que o Voodoo Vai ganhar em relação Do Orgulhoso Vai ser bem maior Porque os status base Já são maiores Então nós temos que pensar nisso Isso é um negócio Para a gente analisar Assim na chegada da runa Eu vou até Vou até fazer isso Então galera Vou botar no 70 E já volto Na real Já volto não Me acompanha Me acompanha Até Aparecer isso no vídeo Vou botar Já volto ou caraca Bora Bora junto Vem comigo Ok Confirmei que terminar Mano 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 Ai meu Deus do céu Isso é lindo Belíssimo Belíssimo Moleque Insano Insano Insanidade Insanidade total Ok 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 Vamos lá no habitat Monstro Nível 70 Ai ai Lindo Ai Vou botar Caraca é mesmo né Onde está meu habitat de magia Deixa eu pegar meu habitat de magia aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar meu habitat de magia Habitat Habitat de magia Magia Cara eu não sei se o habitat de magia Está com fundo salvo aqui mano Se eu não tiver vai ser sacanagem demais mano Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo botar ele no habitat E fica salvo Não sei Eu não faço ideia Tomara que sim Ou seria lindo ali no fundo de magia viu Puta merda Olha isso cara Que lindo Mano Meu Deus do céu Que coisa linda Vou botar no 70 Já volto Ok É oficial A partir desse momento O voodoo Mora nesse habitat Assim como o arcano Existem coisas que são feitas para ficar no habitat Que são feitas para estar É Ficou um pouco confuso Mas eu espero que vocês tenham entendido Então A partir desse exato momento Vampiro voodoo nobre Só fica no habitat de magia Na ilha da MT Já era Isso ficou lindo Cara Isso ficou muito lindo Eu não tô brincando Isso ficou muito lindo Sério Essa imagem tá muito linda Isso tá perfeito Isso tá perfeito Meu Deus do céu Por que que eu não pensei nisso antes Cara Olha que coisa linda Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ok Cansamos de observar isso Vamos usar esse troço em batalha Mano Bora Ah meu Deus do céu Primeiro Vamos solar esse cleitinho aqui Ele sabe Cleitinho Vitória responsável 360k No 60 né Se eu não tô enganando Ele vai tá com muita vida 320k de vida Meu Deus Isso vai dar muito dano Ok Seu corno Usabilidade certa Pelo amor de Deus Cansei já Cansei de você Maria Joaquina Eu já cansei de você Cara Vamos lá Vamos ver se esse corno Usabilidade certa Bora Usabilidade certa Por favor Ótimo Ui 490 Sem buff Sem buff de arena Cara Na arena de água 2 Ou Qualquer outra arena Não Na arena de água 2 Combust de De ataque Vai dar muito dano Na arena 3 Ele não entra Isso é ruim Ele não consegue Dar o potencial máximo De dano possível dele Mas Meu Deus Que bicho bruto Vou de novo Vou de novo Eu quero 500k Eu quero 500k Tenho certeza Que ele tira 500k Se ele der uma variável Para mais Ele consegue tirar 500k Vou fazer mais 3 vezes E vamos ver se dá certo Ok Eu não estou interessado Nesse ataque daqui não Não gosto do ataque do sangue divino Já falei O ataque do sangue divino Cura pouco E dá pouco dano Então Não é tão interessante Assim para mim Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Vou tentar até conseguir Ver se eu consigo Um pouco redundante Mas vamos Responsável Eclips de sangue Meu Deus do céu Para com esse ataque ruim Bora Bom ataque bom Só que aquele ataque lá Do carinha Do rambeiro muito brabo Bonitão ele Bonitão Aquele ataque bonito Vai Não Tudo bem Eu falei do rambeiro bonito Ele é o do pecador Ok Talvez você esteja sempre certo Cara O pecador tirou quase Toda a vida A vida do Do Kratos Cara Incrível 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 Vamos lá Vórtice Cara Olha só 90k de dano Tipo 90k de dano É muita coisa Cara Vou tentar só mais Essas 3 vezes Eu quero Mais um Vitória Responsável Me dá Pelo amor de Deus Não quero me estressar Contigo Mano Estou falando sério Bora Bora E você Você e eu Ok Tá bom Você Não tá muito No clima Eu tô sentindo Tá se fazendo difícil Tá se fazendo difícil Meu irmão Mais uma vez Tem mais 2 chances Mais 2 chances Senão vai ter que matar Com a Taquibunda Tô falando logo Tá se fazendo difícil Meu garotão É o último É o último Vai me decepcionar Eu que depositei Todas as confianças Você enquanto Só tinha nome E só tinha habilidade Já queria você Vai decepcionar eu Daí você também Quero se agarrar Tô nem aí Tô nem aí Bora Vamos matar de qualquer forma Chega É Tenho tempo Mas também não tem Todo o tempo do mundo Ok E cara Que coisa linda Cara Ele vai estar com 400k Na arena ali Agora Que a gente vai entrar Mano Meu Deus do céu Isso vai estar muito lindo Cara Tô sentindo Que isso vai ser a coisa Mais linda Que eu vou ter visto Em algum tempo Ok É Vamos bater em cachorro Morto Né Cara Vamos tentar com esse Cratinho Aqui Aqui Tadinho Tadinho do bichinho Ótimo Chupa de magma É o seguinte Vai tomar um tapa Do crato Sem que estrelas Monstro Né Vai É vórtice Ok Só ataque do sangue divino Não só sozinho 144k Já falei pra vocês Que ele dá dano baixo É Tinha só um oponente E ele deu 144k Se fosse O outro lá Em vez de um Dava mais dano Né Mas ok Deu uma coradinha Nele mesmo Uau Mas tudo bem Vamos dessa vez Se não me engano Aê Aê Vou te falar Vudu Eu vou te falar Sério Se tu usar A vitória expulsável Agora Eu vou ficar bolado Ok Pelo menos assim Atendeu um certo Ok Critou Mas não conseguiu Levar um 40 Já falei Que isso dá pouco dano Se desse somente Nele Eu acho que dava Uns 200k 250 Mas como dividiu Fazer o que 124k E aqui Eu vou recuperar Um pouquinho de vida Não que seja muito Mas não vou conseguir Morrer de vida cheia Ok Uh Lala 113k Na 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 dentada E vamos no último Último ataque aqui Da liga Cara Eu O que eu posso dizer Para vocês Sobre isso Mano Consegui aceitar mais A vitória responsável Vamos ver se dessa vez Vai Bora ver se dessa vez Vai Eu toco um pouco De pé atrás Né Por enquanto Ok 108k Muito forte Ok Tanquei Bora Não sabia que você Não sabia que você Não ia me decepcionar 491k Digamos que é um dano Bem saboroso É um dano saboroso No caso Esse dragão daqui Ele tem Três das melhores habilidades Do jogo E Tem duas No caso Das melhores habilidades Do jogo E Cara É incrível O ponto que É Ele vai conseguir Dar muito dano Caso acertibilidade certa A dos Pecador Eu acho até estratégica Né Se ele usar Tá bom 90k de dano E 70k Vai ajudar bastante A dos Orgulhosos Só vai dar ruim Se ele bater em planta Ou bater na própria água Que ele já aconteceu Uma vez comigo E Eu acho Que É um dragão Muito bom E Tira um pouco Da eficiência do orgulhoso De Dar A vitória responsável E ficar vulnerável Por acima que tiver vindo Caso tivesse um metal Ou fogo Do outro lado Ele provavelmente Ia morrer Com esse daqui Não Você vai conseguir Aplicar E não vai morrer Você sabe que não vai morrer A não ser que tenha Amor de suada Do outro lado Ou até um orgulhoso Quando você tenta Numa arena Talvez Você morra Talvez sim Mas Vamos lá Vamos para a última batalha E é isso galera Vocês sabem Quando eu faço a última batalha Já tá no final Finalmente E Eu vou Bater em Cachorro Mago Mas vamos de qualquer forma Ok 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 A torre tá ligada Eu tô com 400k de vida Fucking 400k de vida É isso família É isso É sobre isso É sobre isso Aceita O bicho vai ser muito forte Muito 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 Forte Cara Eu acho Que eu consigo levar Todos Se ele acertar O ataque certo Eu acho Era esse mesmo Uh Tirei grande parte da vida De todos Cara Mas aí Tá muito pouco dano Meu Deus do céu Que bagulho fraco Mano Meu Jesus Mano Eu vou dar dano fraco Não Vou dar dano forte Vamos dar um chuveiro de magma Vamos ver quando é que tira 145k Forte Forte pra caralho Ele tá com Ele tá com Torre né Agora Acabou o tempo Que ele tá forte Mas É mais forte do que normal É isso aí família Vou ficando por aqui O vídeo não acaba Não consigo sair daqui Dessa tela agora Depois que o batalhão liga Vai ficar travado aí Até Não quiser mais Mas espero que você tenha gostado do vídeo Compartilhe isso pra todo lado Vou ficando por aqui Lembrando isso aqui Tudo foi Wi-Fi off Meu voodoo ainda tá Nível 40 B menos Eu acho E é isso Valeu Eu Fui E é isso